Vou fazer a oração pra gente dar índice Senhor meu Deus, meu Pai Obrigada, Paizinho, por mais esse dia Por essa semana que está se iniciando Nós te agradecemos Pelo dom da vida Pela tua provisão nas nossas vidas, Paizinho Porque o Senhor tem nos guardado Guardado as nossas famílias E aquelas pessoas que nós amamos Nossos amigos também, Paizinho Nós somos gratos Pedimos a ti que o Senhor Continue nos abençoando Abençoa, Papai, aquelas pessoas que se encontram Enfermas Que se encontram, talvez, em um leito de hospital Ou lutando contra uma doença Que o Senhor possa entrar Com providência, Paizinho Com cura, com restituição da saúde Pra que eles venham Quanto antes estar curados E voltar ao nosso convívio No nome do Senhor Jesus Que eu te peço, Papai Também peço a ti que o Senhor continue conosco Durante essa semana Esteja conosco agora nessa aula Que as crianças venham compreender mais Do teu amor Do teu cuidado conosco E entender mais da tua palavra Nesse dia No nome do Senhor Jesus Que eu te peço Te agradeço Amém A Maria chegou Segue ligar seu som aí, Maria Se eu conectar seu áudio O vídeo também Se conseguir Tá bom? Colocar o versículo aqui Pra gente iniciar Vocês estão com o caderno aí Já podem copiar o versículo, tá? Nosso versículo da semana Ele tá no livro de Mateus Capítulo 11, verso 28 Diz assim Vinde a mim Todos os que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Sobre o que Jesus estava falando aqui Foi o próprio Jesus quem disse Vinde a mim todos os que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Jesus tá dizendo Sobre tudo que nós carregamos Sobre culpa Sobre desânimo Sobre pecado Que nós acabamos carregando E que às vezes nos torna Torna tão difícil A nossa caminhada Tão difícil De nós Vencermos, né? Os obstáculos Vencermos as dificuldades E aí Jesus Ele oferece O seu ombro Ele oferece O seu apoio Pra que nós possamos Caminhar Jesus, ele não promete Que ele vai resolver Todos os nossos problemas Mas ele promete Estar conosco Né? Que ele diz Eu vos aliviarei Ele não diz Eu vou resolver tudo pra vocês Ele diz Eu vou aliviar o pardo Aliviar o cansaço Aliviar a culpa Tá bom? Então ele nos ajuda Ele não resolve tudo Porque nós precisamos Buscar em Deus Resolver os nossos problemas Buscar em Deus Formas de vencer Os obstáculos Da nossa vida Né? E caminhando Junto com Jesus Jesus nos ajuda Nesse processo Tá bom? Vamos lá então O versículo continua Aqui em cima Tá? Agora a gente vai falar Sobre ele Bom Nós podemos nos lembrar Sobre Os erros Né? Quando nós Erramos com nossos pais O que que acontece? Os nossos pais Eles nos Corrigem Né? Seja com Um puxãozinho de orelha Seja ali Com uma palavra dura Que às vezes Nós precisamos ouvir Pra entender As coisas Como elas são Né? Como devem funcionar Às vezes Nós acabamos Desobedecendo Os nossos pais E isso é motivo De sermos Chamados Atenção Então Existem várias maneiras Que os nossos pais Podem nos corrigir Porém Eles nos Corrigem Obviamente Mas Eles não Não nos matam Não é verdade? Que pai bom Que corrige o filho É ao ponto de matar Né? Ninguém Nenhum pai Nenhuma mãe Deus me livre Mas Por que Então Que nós estamos Falando sobre isso? Porque nós Podemos sim Errar Nós erramos Nossos pais Nos corrigem Mas nós Temos o direito De viver Ainda Nós podemos Viver Para que? Para que nós Não vivamos No erro Nós fomos corrigidos Agora nós vamos Continuar vivendo Buscando Acertar Nem sempre Vamos acertar Por isso Nós temos Nosso pavai Nossa mamãe Para nos mostrar Olha Isso é bom Isso é ruim Nós precisamos Seguir os conselhos Seguir as ordens Deles Ok? Assim Também Deus fez Com Adão E Eva No paraíso Adão E Eva Estavam lá No paraíso Naquele lugar Maravilhoso Cheio de frutas Cheio de coisas Gostosas Cheio de coisas Bonitas E a única A única coisa Que Deus Disse Foi Não Devem Comer Do fruto Que está Na árvore Da árvore Que está No meio Do jardim Foi a única Árvore Da qual Deus Proibiu Eles De pegarem O fruto Para comer E o que Que eles Fizeram Comeram Daquele fruto Ou seja Caíram Em pecado Então Deus Os expulsou Do paraíso Para que eles Não morressem Ali pelo pecado Ok? Pode falar Vitória Eles Comeram Da árvore Proibida Do fruto Proibido Isso Comeram Da árvore Do bem E do mal Né? Comeram ali O fruto Do bem E do mal O que Que aconteceu Depois que eles Comeram Do fruto Eles Os olhos Deles Se abriram E eles Viram Que estavam Nus Por quê? Porque eles Estavam com Os olhos Contaminados Já pelo pecado Assim como Nós também Né? Somos Descendentes De Adão E Eva E já Nascemos No pecado Porém Deus Ele não Quis que nós Morrêssemos Então Deus Ele nos Deu Uma Segunda Chance Né? Só que Como Adão E Eva Pecaram Eles foram Castigados E com O castigo De Adão E Eva Também Esse castigo Recaiu Sobre nós Pelo pecado Que eles Cometeram Eles tiveram Que viver Uma vida De trabalho E enfado Ou seja De muita Dificuldade Para poder Se sustentar Para poder Comer Beber E tudo mais Tá? E nós também Né? Até hoje Nós precisamos Trabalhar Para conseguir Alimento Trabalhar Para conseguir Estudo Trabalhar Para conseguir Água E todo O resto Eles foram Condenados A morrer Mas não Morrer Imediatamente Né? Porque eles Acreditavam Que eles Morreriam Imediatamente Mas Não era Bem assim A morte Ela viria Sim Depois de Um tempo Vivido Né? Depois de Um tempo Sofrendo Trabalhando Conseguindo Sobreviver Então Seria Então Depois disso Que viria A morte Do homem Pois O salário Do pecado É a Morte Quando eles Estavam no Paraíso Eles não Iriam morrer Mas Quando comeram Do fruto Proibido O fruto Que Deus Proibiu Eles de comer Então O pecado Entrou E o salário Do pecado É a morte Por que Que a gente Fala Que o salário Do pecado É a morte Porque Quando nós Não estamos Em pecado Nós estamos Em vida Em abundância Vida eterna Mas todos Nós já Nascemos Em pecado Então Estamos Condenados A morrer Um dia Vamos Todos morrer Não é verdade? Tem que estar Com a mãozinha Levantada Pode falar Giovana Não foi Porque Eles queriam Comer Foi porque A cobra Consistiu É Mas aí Eles deveriam Ter se Lembrado De que Deus tinha Proibido Né? É Afinal de contas Se a Vitória Falar pra Giovana Giovana Pula dessa ponte A Giovana Vai pular? Não Não Então A gente tem que Se lembrar Sempre de olhar Pra Jesus De olhar Pra Deus Não pras coisas Erradas do mundo O que Que a cobra Fez A cobra Tirou A atenção De Eva Daquilo Que era Importante E ela Mostrou Algo Que era Tentador Que era Aquele fruto Que era bonito Vistoso E fez E fez Com que Ela Tivesse Vontade De comer Aquele fruto Ela Não tava Nem olhando Aquele fruto Mas o que Que a cobra Fez? Falou Olha lá Olha Olha aquele fruto Lá Viu? Olha só Como ele é Bonito Olha só Ah Deus tá mentindo Pra vocês Vai lá Come lá Do fruto E aí Ela foi lá E comeu Né Ela se deixou Influenciar Pelo mal É o que nós Falamos Devemos Fugir Da aparência Do mal E não Ficar tentando O mal Não é verdade? Olha só Então o salário Do pecado É a Morte Olha só Bem Como tá Nessa imagem Aqui Ó O homem Tentando Se segurar Ali Ele poderia Largar O pecado Pra cair Lá no Precipício E segurar A mão Dessa pessoa Que tá ali Tá vendo Que tem uma mãozinha Ali Mas como Que ele vai Alcançar? Ele precisa Largar Do pecado Mas ele tá Tão apegado Com o pecado Que ele não Quer largar E aí ele vai Acabar caindo Com o pecado É isso que acontece Com a gente A gente tem Que fugir Das coisas Ruins Oi Giovana Pode falar Tá desligado Porque a cobra Falou pra eles Que se Que se Eles comeriam Ia ser igual a Deus Só que não era o mesmo Não era o mesmo Ela Ela Deu uma Maquiada Ali no negócio Pra poder Ficar atraente Na verdade Os olhos Deles se Abriram Pra enxergar O bem E o mal Mas Eles ficaram Como dizer Eles ficaram Em pecado E o salário Do pecado É a morte Deus Depois disso Depois de muito Tempo Deus Ele mandou Jesus Ele mandou Para nos Salvar Por que Que nós Precisamos Ser salvos Por meio De Jesus Muito bem Até o tempo De Moisés Quando havia a lei A lei de Moisés Como que eram Apagados os pecados Eram oferecidos Sacrifícios de animais Era feito sacrifício De animais Matava animais Pra oferecer Em sacrifício A Deus Pra apagar Os pecados Cada pecado Tinha um animal Específico Pra ser sacrificado Pra apagar o pecado Ok Mas quando Jesus veio Jesus apagou Os pecados De toda A humanidade Todo pecado Pequenininho Todo pecado Grandão Jesus apagou Todos eles Ok Jesus morreu Na cruz Derramou Seu sangue E nos purificou A todos Nós Amanda Pode falar A cara Tá preta Tá preta? Será que Será que é só a sua? Como que tá aí Aninha? Tá vendo bem? Oi Próximo É que eu atrasei Porque eu tava Porque eu tava Na ótica Vendo óculos É que eu comprei Um óculos É que eu comprei Um óculos Pra minha mãe E pro meu pai Pra mim Ah Legal Vai usar óculos Agora? Eu comprei Um óculos Pra fazer que eu Use muito o celular Daí estraga As minhas vistas É por isso que eu Tinha que precisar De óculos Ok E você tá vendo A tela aí? Tá vendo O texto aí Tudo direitinho? O versículo? Tá? Giovana tá vendo Direitinho aí? Tô Tá? Amanda É que eu não tô Vendo nem mais Mas a A A Tá vendo aqui Deus Deus mandou Jesus para nos salvar Certo? Que tá aqui? Ok Amanda Dá uma Você tá no celular Ou tá no No computador? No celular Passa o dedinho Assim pro lado Pra ver se não tá Se a tela não tá Do lado aí Tudo preto mesmo? Uhum Puxa vida Deve ter travado Não quer tentar sair E entrar de novo? Uhum Tenta fazer isso Prontinho Prontinho Voltamos a gravar Oi Giovana Pode falar Não tá Aparecendo o desenho Ali do lado Da palavra É Já vai É que eu não cliquei Ele já vai aparecer Bom Então Deus mandou Jesus Para nos salvar Né? Jesus morreu na cruz Derramou seu sangue E nos purificou De Todo Pecado Não foi só de um Nem só de outro Como era Na época do sacrifício De animais Quando se sacrificavam Animais Nós dizemos Que nós estávamos Debaixo da velha Aliança Que era da lei De Moisés Tá? Quando era a lei De Moisés Havia os dez Mandamentos Deus Estabeleceu os dez Mandamentos Moisés escreveu Na tábua Nas Tábuas de pedra Né? E As pessoas Precisavam Seguir aqueles Mandamentos Ok E aí É O que que acontecia Com as pessoas Quando pecavam? Eram Castigadas As pessoas Eram castigadas Tinham que Tinha É Vários Vários tipos De castigo Ok Então Cada Cada pecado Tinha um castigo E também Havia A expiação Dos pecados Através Do sacrifício De animais Ok Essa era a velha Aliança A partir de Jesus Isso não era Mais necessário Por quê? Porque o sacrifício De Jesus Apagou Toda Uma multidão De pecados Todos os nossos Pecados Os pecados Pequenininhos E os pecados Grandões Tá bom? Ele tirou Os nossos pecados E Aliviou O nosso fardo Por que que nós Dizemos que Jesus Aliviou O nosso fardo? Ó Vamos ler a tirinha Aqui ó Aqui Jesus Tá falando Olha filho Posso te ajudar Mas não carregar Por você O que que ele Tá carregando Ali ó Problemas Provações Que vão trazer É Que vão É Jesus Jesus Vai trazer O resgate Dele Ali ó Ele tá carregando Tudo ali dentro Daquela caixa enorme O que que Jesus Tá fazendo? Ele tá dizendo Eu posso te Ajudar Meu filho Mas não carregar Por você Então Jesus Ele alivia Ele não Tira o fardo Tá? Por quê? Porque ele vai nos Ajudar Ele não vai fazer As coisas Por nós Mas quando nós Temos Jesus Nós temos Força para Continuar Força para Vencer as Dificuldades Tá bom? Ficamos tristes Por magoar Nossos pais Ou a Deus Certo? Quando nós Nos sentimos Tristes O que que acontece? Há um peso De culpa Porque nós Sabemos que Nós erramos Quando nós Entendemos Que nós Erramos Nós temos Conhecimento Do pecado Então quando nós Temos conhecimento Do pecado Nós temos Que nos lembrar Que Jesus Pagou Por toda A culpa Por isso Nós somos Salvos Olha só A cruz Ela é sinal De amor De Deus Jesus veio Morreu na cruz Por amor De nós Então Nós não Podemos sentir Culpa O que que nós Precisamos fazer Quando nós Erramos Olha papai Mamãe Olha Amiguinho Amiguinha Eu errei Eu fiz isso Isso é errado Isso é pecado E eu estou Te pedindo perdão Aí eu vou Conversar com Deus Vou falar Deus Eu me arrependo Desse pecado Que eu cometi Jesus Me lava Com teu sangue Novamente E me perdoa Porque eu pequei É isso que nós Fazemos Quando nós Erramos Quando nós Pecamos Nós nos Lembramos Do sacrifício De Jesus Nós não Podemos Ficar Entristecidos Porque nós Erramos E ficar Com aquela Tristeza No coração Isso não Agrada A Deus Nós precisamos Entender Que quando Nós nos Entristecemos Nós devemos Agir Não devemos Ficar parados Nós precisamos Agir O que que é agir? Ah, eu vou lá Vou falar com Deus Vou pedir perdão Vou pedir perdão Para a pessoa Que eu magoei E aí Eu vou ser perdoado Porque Jesus Já morreu na cruz E já me Purificou Então Eu sou filha De Deus E eu vou Entender isso E eu não Vou mais carregar Essa culpa Porque a culpa Não é de Deus Tá? Não podemos Ficar tristes Olha só A menininha triste A gente fica Desse jeito Igual essa menininha Numa escuridão Triste, triste, triste Mas a gente Deve ficar assim? Não Nós devemos Nos aproximar De Jesus Jesus Ele sempre Vai estar De braços Abertos Para nós Para nos dar Um abraço Bem gostoso Tá? Aparecendo a imagem Falhada aí? Vamos ver Ah, agora sim Olha só Que abraço gostoso É esse abraço Que Jesus Quer Nos dar Tá? Então nós não podemos Ficar tristes Mas nos Aproximar De Jesus A tristeza Ela tem que ser Passageira A gente precisa Reconhecer Sim Que nós Erramos Que nós Pecamos Mas Imediatamente Nos lembrar Que Jesus Está conosco E que ele Nos perdoa Todos os dias As misericórdias Do Senhor Se renovam O que é isso? Todos os dias Ele nos perdoa Novamente Porque nós Pecamos Mesmo Ficar longe De Jesus É um perigo Para a nossa Alma Por que Que nós Dizemos Que ficar longe De Jesus É um perigo Para a nossa Alma Porque nós Quando Jesus Morreu na cruz Por nós Ele morreu Por amor De nós E quando Nós nos Afastamos Dele Nós estamos Mais perto Do pecado Olha só O que Jesus Diz Lá em João 11 25 Disse-lhe Jesus Eu sou A ressurreição E a vida O que crê Em mim Ainda que esteja Morto Viverá O que Jesus Está falando Aqui sobre Estar morto Ele está Dizendo Se você Está em pecado Ou seja Se você Está condenado A morte Pelo pecado Você precisa Se lembrar Que eu sou A ressurreição E a vida O que crê Em mim Se a gente Crê em Jesus Quem crê em Jesus Levanta a mãozinha Assim Então Todo mundo Aqui que crê Em Jesus Ainda que estejamos Mortos Ou seja Ainda que a gente Tenha pecado Hoje Nós vamos Viver Porque Jesus Veio para nos salvar Ele morreu na cruz Para nos salvar Tá Lembra Do nosso Plano Da salvação Das nossas Das nossas Cores Vocês receberam Todos pegaram A lembrancinha Do dia das crianças Então O que acontece Aqui no amarelo Nós estávamos Com Deus Deus formou O homem do pó Da terra Soprou nele O espírito De vida Certo Aí colocou O homem No paraíso Só que O homem Pecou Olha só Coraçãozinho Preto Ficou escuro O nosso coração Cheio De pecado Depois Que nós estávamos Cheios de pecado Deus Nossa infinita misericórdia O seu imenso amor Ele mandou Jesus Que é a representação Aqui no coração Vermelho Que derramou O seu sangue Para nos purificar De todo pecado Olha aqui o coração Branquinho Purificou O nosso coração De todo pecado Limpou O nosso coração E aí o verde Que representa O nosso Crescimento Com Deus Para que nós Possamos Voltar Retornar Para o céu E morar Com o Senhor Mas O que que pode Acontecer Enquanto eu estou Aqui ó Crescendo Com Deus Eu posso Pecar novamente Pode acontecer Isso Sem eu querer Eu não vou Procurar pecar Porque eu sei Que pecado É ruim né Mas pode acontecer Um acidente Eu pecar Aí eu vou Me arrepender E falar puxa vida Eu sabia que isso Era pecado E eu fiz Aí o que que eu vou fazer Olhar pra Jesus Me lembrar Do sacrifício Dele E ele vai me limpar Novamente Eu vou continuar A minha caminhada Com Deus É assim que funciona Tá bom? Prontinho Terminaram de copiar O versículo Não? Não? Vão terminando Aí Alguém tem alguma Pergunta? Quer? Pode falar Giovana Eu terminei o texto Faz tempo Quando você Começou a aula Eu estava Fazendo o texto Ainda quando você Estava falando Eu estava lá Eu estava lá Prestando atenção E fazendo Tá bom Ok Oi Vitória Pode falar Eu também já vi Já fez? Ok Falta só Maria Terminou? Estou na metade Tá bom Esse versículo De hoje É um pouquinho Mais longo Né? Deixa eu fazer Uma coisa Aqui Ó Tá aqui ainda Tá? Não se assustem Tá aqui o versículo Ó Podem continuar Vou só copiar Ele aqui E vou colocar Lá na nossa Atividade Que eu vou explicar A atividade Vou parar Aqui um pouquinho Daí A gente vai Abrir outra Janela Tá? Eu vou colocar Lá Já vou colocar O versículo Peraí Vou colocar Outra cor Porque essa cor Aqui não tá Ajudando Não, né? Ó O senhor Oi Giovana Pode falar Oi Giovana Tem que copiar No caderno Já vou explicar Pra vocês Ó O versículo Tá em vermelho Aqui, tá? Pra vocês Terminarem de copiar Agora eu vou explicar A cruzadinha Essa cruzadinha Como que a gente vai fazer? Nós vamos Aqui Nós podemos começar A responder Ela aqui Se vocês conseguirem Se a gente conseguir Resolver alguma Tá? Eu vou ler com vocês Um por um aqui Aí a gente vai Eu vou mandar Pra vocês Lá no grupo Pra vocês Tentarem resolver Em casas Mas não é obrigado A resolver em casa O que a gente vai fazer? Vocês vão olhar Ela Vão estudar Na semana que vem A gente vai terminar De resolver Ok? Nós vamos terminar A semana que vem Por quê? Porque ela é bem longa E provavelmente A gente não vai conseguir Hoje Até porque É a primeira vez Que a gente tá fazendo Essa atividade Eu não vou exigir Que a gente termina No mesmo dia Tá bom? Vamos ler aqui Então Deixa eu começar Deixa eu arrumar Vocês aqui Vocês estão Em cima Da minha Da minha cruzadinha Olha só Vamos ler aqui Então do começo Aqui Nesse lado Enumeração Número 1 Aqui Na horizontal O que o povo De Deus Deveria seguir Como princípio De obediência O número 1 Tá lá em cima Aqui Como princípio De obediência Deixa eu completar Aqui Na velha aliança Na velha aliança Na velha aliança O que eles seguiam Como princípio De obediência Na velha aliança O que eles seguiam Como princípio De obediência Era o amor Não era Era outra coisa Tá aqui ó Aqui o número 1 Podem ver Podem ver que tem Três palavrinhas Aqui ó Cada pontinho Cinza desse aqui É um espaço Então nós temos Uma palavra De três letras Outra de duas letras E outra aqui De seis letras Tá Que completo Aí o número 2 Tá aqui bem do lado O número 2 Está na Vertical Olha só O que havia Entre Deus E o homem Na velha aliança O que havia Entre Deus E o homem Na velha aliança São Algumas coisas Que a gente Não viu também Mas Que Vocês já devem Ter visto Em outras aulas E também Poderão buscar A ajuda do papai E da mamãe Para tentar resolver Na semana que vem Lógico que Eu não vou exigir Que vocês terminem Que vocês tenham terminado A gente vai fazer Junto semana que vem Hoje eu estou passando Só para a gente Entender cada um deles Tá O que quer O que quer dizer Cada um deles Vitória Pode falar Já está acabando A aula Tá Falou 3 minutos Vamos Vamos para a explicação Para a gente Não se perder Tá Número 3 Na velha aliança Aqui ó Número 3 está aqui Na velha aliança As pessoas recebiam Por não obedecerem O que que as pessoas Recebiam na velha aliança Por não obedecerem Ó Tá aqui ó Lembra lá Que eu falei Que tinha A lei mosaica A lei de Moisés Que eles precisavam seguir Quem não seguia Era Feito o que com eles? O que que eles recebiam? Tá aqui no número 3 Número 4 Também na vertical Quando tenho disciplina Com as coisas de Deus Eu ando em Tá aqui ó O número 4 Tá Número 4 está aqui Na vertical Quando eu tenho disciplina Com as coisas de Deus Eu ando em Aí vocês vão responder Número 5 Na horizontal Não sigo a lei de Deus Pois sou Aí o número 5 Tá aqui respondido Tá vendo aqui? Eu não sigo a lei de Deus Pois sou Desobediente Puxa vida Deixa eu colocar aqui Desobediente Já tá ali Número 6 De animais Feito para purificação Dos pecados Na velha aliança O que que era feito Para purificação De pecados Na nova aliança Na velha aliança Lá no número 6 Aqui ó Número 6 está aqui Na horizontal Certo? O que que era feito Com os animais? Para purificação Dos pecados Número 7 Aprovação Por meio De sacrifício De animais 7 7 está aqui Tá? São duas palavras Tá vendo? Uma Aqui tem Uma palavra De 5 letras E outra palavra De 3, 6, 7 letras Tá? Número 8 Na vertical Na vertical Condição Condição Do homem Na velha aliança O que que o homem Era na velha aliança? Aí vocês vão colocar lá Que é o número 8 Tá aqui na vertical É esse aqui Ok? Número 9 Também na vertical Condição Do homem Na nova aliança A gente viu na velha aliança Agora na nova aliança Tá aqui O que que ele era Na velha aliança No 8 E o que nós somos Na nova aliança Tem alguém no bate-papo Aqui Só um minuto Tá acabando Tá, pessoal? Aí vocês leiam Aí os demais Em casa Eu vou mandar lá No grupo Vocês vão ler E aí vão tentar responder Como que você vai responder? No caderno Não precisa responder No quadradinho Não, tá? Não precisa imprimir Não Responde no caderno De acordo com o número Que a gente volta semana que vem Pra terminar Ok?